Bom, então finalmente vamos falar do sistema binário, tá? O sistema binário é o sistema usado pelos computadores digitais, ok? No sistema binário, você só tem dois dígitos, né? Zero e um. São só dois dígitos, tá? O número dois não faz parte desse sistema, ok? Então, como a gente fez antes, né? Como que nós contamos nesse sistema binário, né? Nós contamos assim. Começa no zero, depois o um, depois o dois, mas o dois não tá aqui, né? Então, pra representar o dois, a gente usa um zero. Lembra que eu falei? Que um zero, né? Ele é a base, ele representa a base que você tá. Então, se você tá na base dois, um zero representa o dois. Tá ok? E aí, você continua contando. Um, um. E aqui você já tem dois uns, né? Se fosse em decimal, seria como se você tivesse dois noves. Se fosse em octal, seria como se você tivesse dois setes, né? Como é que você evolui a partir disso, né? Você evolui com mais um dígito aqui, e zero e zero, né? Então, esse aqui seria o nosso equivalente ao zero. Esse é o um, esse é o dois. Esse é o três, esse é o quatro. O quatro em binário é um zero, zero. Ok? E aí você continua contando. Um, zero, um. Um, um, zero. Um, um, um. Como que você evolui a partir de um, um? Um, um, zero, zero, zero. Então, olha aqui, esse aqui é o oito em binário. Ok? Né? Então, se você tem um número em binário, né? A mesma ideia vale, né? Pra qualquer sistema de numeração. Suponha que você tem o número um, zero, zero, um, zero, um. E esse número, ele tá na base dois, tá? Como eu disse pra você, não pode ter número maior que dois aqui, né? Senão, você tem alguma coisa errada. Ok? Como é que eu sei, como esse número em binário, ele é representado em decimal? Né? Ora, você tem que fazer aquela representação, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que um vezes, né? Aqui é um, dois, esse aqui vale duas vezes mais que esse, esse vale duas vezes mais que esse, esse duas vezes mais que esse, esse duas vezes mais que esse, ok? Então, ó. Um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. Trinta e dois, tá? Então, trinta e dois seria um, zero, 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 na base dois. Não, zero, né? Mais um aqui, né? Porque esse é oito, né? Se esse é oito e você acrescenta um zero aqui, ó. Um, zero, 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 zero. Você multiplica ele por dois, porque você tá na base dois, tá? Então, esse número aqui, ele é o número... Se esse é oito, esse é dezesseis, ok? Então, ó, é um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, né? Então, esse, se esse daqui é oito e esse aqui é dezesseis, eu tô dizendo na base, correspondente na base dez, né? Então, trinta e dois seria um, zero, ó. Um, dois, três, quatro, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui seria o nosso trinta e dois, ok? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Trinta e dois, tá? Então, esse aqui é o trinta e dois escrito na base dois, tá? Mais zero vezes, né? Um, zero, zero, zero. Esse é o oito, né? Então, zero, dezesseis, na base dois. Mais, né? Esse zero aqui, zero vezes, tá? Agora aqui é o oito, é a casa do oito, é a casa que corresponde ao oito, ok? Então, como é que vai ficar, né? Vou apagar aqui, né? Como é que isso fica, né? Então, você tem aqui, ó, zero vezes um, zero, zero, zero. E esse aqui corresponde ao oito na base dois, tá? Esse é o oito na base dois. Esse número na base dois corresponde ao oito na base dez. É isso que eu quero dizer, tá? É isso que eu quero dizer. Então, mais... Próximo algarismo, né? Próximo número aqui, né? É um. Então, um vezes, né? Agora aqui eu tô na posição, ó. Um, dois, quatro. Então, ó, quatro na base dois, né? Esse é o quatro na base... Esse número na base dois corresponde ao quatro na base dez, tá? É isso que eu quero dizer. Às vezes é meio confuso, tá? Mas vocês vão se acostumando, ó. Mais, próximo, zero, né? Vezes o quê? Esse aqui corresponde a... Esse é um, esse é dois. Esse corresponde à casa que vale dois, né? Então, dois é um zero. Lembra que eu falei, ó? A base, ela é sempre um zero, né? Por exemplo, a base é dois aqui, né? Qual que seria o dois na base dois? É um zero. Então, um zero é o dois na base dois. Um zero na base dois corresponde ao dois na base dez. É isso que eu quero dizer, tá? E por último, um aqui, tá? Vezes... Vezes um, né? Seria o quê? Seria um. Ok. Certo? Porque aqui é um, aqui é um zero, aqui é um zero, zero, aqui é um zero, 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 né? Um o quê? Na base dois, né? Ok. Ou se você quiser escrever em termos de potência, tá? Isso daqui é a mesma coisa que um vezes um zero na base dois elevado à quinta, né? Mais zero vezes um zero na base dois elevado a um, dois, três, quatro elevado à quarta. Mais zero vezes um zero na base dois elevado ao cubo, mais um zero elevado ao quadrado na base dois, né? Um, um, né? Um, não pode esquecer daqui do um, tá? Um vezes um zero na base dois elevado ao quadrado, mais zero vezes, né? Um zero na base dois elevado à primeira, né? Mais um vezes um zero na base dois elevado a zero. E um número elevado a zero em qualquer base sempre vai dar um, tá? É lógico que eu não posso ter uma base com zero, com um, com um, não existe base um. A menor base que você tem é dois, tá? Porque se você tivesse base um, você só teria o número zero, né? E aí como é que você iria representar números significativos? Você só consegue representar o zero, porque zero vezes alguma coisa sempre vai dar zero. Então a menor base possível computacional é a base dois, é a base mais simples possível, tá? É por isso que nós escolhemos a base dois para ser a base do sistema digital, a base do computador digital. Por quê? Porque os circuitos ficam mais simples quando você usa uma base mais simples. Então os circuitos para somar números, para subtrair números, eles vão ficar muito mais simples se você usar a base dois, tá? Porque se você usar a base dez, é óbvio que existiram computadores que trabalharam em base dez, né? Mas os circuitos eram complicados e eles eram suscetíveis a erros e ruídos. Eu vou falar sobre erros e ruídos um pouco mais tarde no curso, tá? Você pode pensar no erro como uma interferência externa que altera o valor de um dígito, tá? Então altera o número, porque alterou um dígito, alterou o número, tá? Então isso é o que a gente entende por erro, tá? Ou ruído na comunicação, se você estiver comunicando, se você estiver fazendo uma comunicação ao longo de um canal de comunicação, isso é um ruído, né? O ruído gera o quê? Gera um erro, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então vamos supor, você quer saber quanto que esse número aqui na base dois, quanto que ele corresponde na base dez, ok? Então como que você vai fazer, né? Você vai transformar a base. Então a base é menor que dez, então os dígitos eles vão corresponder exatamente, então aqui vai ser um, tá? Então aqui, ó, esse cara aqui, que número que ele é, tá? Na base, esse número na base dois corresponde a que número na base dez? A gente já viu, né? Aqui corresponde ao um, ao dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. Esse número aqui corresponde a trinta e dois, né? Na base dez, porque eu estou convertendo agora da base dois para a base dez. Essas contas todas que eu vou fazer vão ser contas feitas na base dez, tá, pessoal? Esse aqui dá zero, posso desconsiderar. Esse dá zero, desconsidero, tá? Esse número aqui, ó, é um, zero, zero, tá? Um, zero, zero é que número na base dois? É o quatro, tá? É o quatro. Então, ó, mais um vezes quatro. Ou, se você preferir, né, é a mesma coisa, né? Eu vou escrever aqui, ó, é a mesma coisa, um vezes dois à quinta, né? Então, um zero não é dois na base dois? Eu troco um zero na base dois por dois na base dez, né? Dois na base dez, só que está elevado à quinta, então eu mantenho a quinta aqui, né? Então, dois à quinta, trinta e dois, né? Ok? Mais, né, um vezes quatro é o quê? Quatro é dois ao quadrado, né? Um zero não é o dois? Dois não está elevado ao quadrado? Eu não quero transformar na base dez? Um zero é o dois, aqui é o dois, então é o quadrado. Ok? Mas, esse aqui é zero, vezes alguma coisa sempre dá zero. Esse eu desconsidero, tá? Desconsidero. E um vezes dez a zero, dez a zero, é um zero elevado a zero, dá o quê? Dá um, né? Então, um vezes um, um. Vezes dois elevado a zero. Por quê? Um zero não é dois? Então, elevado a zero, então dois elevado a zero, né? Então, aqui mais dois elevado a zero dá o quê? Dá um. Então, essas duas coisas aqui, essa linha e essa linha são iguais, tá? Mas eu vou fazer a linha, eu vou usar a linha de cinco para fazer a conta, tá? Um vezes trinta e dois dá trinta e dois, mais um vezes quatro dá quatro, mais um, tá? Então, trinta e dois mais quatro mais um, quatro, cinco, seis, né? Sete, trinta e sete. Isso aqui corresponde a trinta e sete na base dez. Ok, pessoal? Então, é assim que nós convertemos de binário para decimal, tá? E como é que nós fazemos a soma em binário? Como que você soma números binários, tá? Então, vamos fazer aqui uma pequena conta, né? De soma de números binários, para você poder entender, né? Da mesma forma que você soma números octais, decimais, em base quatro, né, quaternários, você vai somar também números binários, né? Então, vamos fazer aqui uma conta com números binários, para a gente entender como nós somamos, né? Números binários. Ok? Então, vamos supor que eu queira somar dois números binários. Eu quero somar esse número binário aqui, com esse número binário aqui, ó. Como que eu faço essa soma? Né? Mesma coisa, eu faço a soma como se eu estivesse na base dez. Daí eu penso o número na base dois, tá? Então, um mais um dá dois, na base dez, né? Mais dois na base dois é um zero. Então, dá zero e vai um. Um mais um é a mesma conta que a gente fez ontem, fez agora, acabou de fazer, né? Um mais um dá zero e vai um, né? Um mais um dá dois. Mais dois é um zero. Então, dá zero e vai um. Um mais um, mesma coisa, né? Ó, um mais um dá dois, né? Dá dois. Eu poderia ter escolhido um exemplo um pouco mais complexo. Esse aqui parece simples, né? Mas a gente faz mais um aqui, tá? Não tem problema, ó. Um mais um dá zero e vai um. Um mais um dá zero e vai um. Um mais um dá zero e vai um. Um mais um dá zero e vai um, tá? Esse um já vai ultrapassar aqui. Vamos fazer mais uma conta aqui, né? Então, vamos supor que você quer somar um, 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 zero, zero, um, um, zero, tá? Você quer somar esses dois números aqui? Vamos fazer de novo, ó. Então, um mais um. Um mais um dá dois. Dois é um zero. Então, dá zero e vai um. Um mais um mais um dá três. Três na base dois é um um, um. Então, dá um e vai um, tá? Um mais um dá zero e vai um. Um mais um dá zero e vai um. Um mais um dá zero e vai um, mas aqui já não tem mais nada, né? Então, é um aqui, ó. Ok? Esse foi um exemplo um pouco mais complexo, né? Se fosse um outro exemplo, por exemplo, zero, zero, um, zero, mais zero, um, zero, zero, né? Esse aqui é fácil, né? Então, com a zero mais zero dá zero, um mais zero dá um, zero mais um dá um, zero mais zero dá zero, né? Então, fiz três exemplos aqui de soma de números binários, tá? Como que o computador soma números binários? Ele usa circuitos eletrônicos para fazer a soma, tá? Nós vamos falar sobre isso depois, né? Sobre a questão das portas lógicas, nós vamos falar depois, no curso. Por enquanto, é isso, tá? E agora nós vamos aprender como converter de uma base decimal, de uma base maior para uma base menor, né? Nós vimos como fazer o contrário, como converter de uma base menor para uma base maior, tá? Mas antes disso, eu preciso falar para vocês do sistema hexadecimal, tá? Então, vamos falar do sistema hexadecimal, tá? E daí, a gente vai falar como que faz a conversão, tá? Como que faz a conversão de bases em casos gerais, tá? Em caso geral, como que eu converto uma base para outra, ok? Então, por enquanto, é isso, ok?